O tempo já é quente, seco e com a incidência desses incêndios a temperatura fica ainda mais alta. Você viu na matéria que o climatologista falou sobre um alerta, uma nota técnica que foi emitida pela instituição e é sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso repórter Júlio Medeiros, que tem mais informações sobre este alerta. Júlio, boa noite, boa terça-feira. O que diz essa nota técnica e o que a população pode fazer em relação a isso, a esse clima mais quente ou também as próprias instituições. Oi Beatriz, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. E olha só, Bia, nem chegamos ainda naquele período tradicionalmente conhecido como BR-Obró, que são os meses de setembro, outubro e novembro, que são os meses mais quentes do ano. Por isso, as altas temperaturas têm acendido aí um alerta importante para as autoridades. E como você falou, a Defesa Civil emitiu uma nota técnica com orientações para o período mais seco do ano. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o Herton Costa, diretor de prevenção e mitigação da SEDEC, que tem mais informações a respeito dessa nota que foi emitida. Boa noite, diretor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual o direcionamento da nota técnica que foi emitida aí pela Defesa Civil. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Na verdade, nota técnica é uma ferramenta de comunicação direcionada para os meios de comunicação, direcionada para a nossa rede de defesas civis municipais, espraiadas pelos 224 municípios, que condensa ali em um documento oficial as informações da ciência. E, claro, numa linguagem acessível, uma vez que o foco é orientar a população sobre a conduta assertiva, a conduta que protege a nossa saúde, a nossa integridade física, aquela conduta sustentável. Então, é algo que a gente quer tornar rotineiro dentro da cultura de prevenção do Piauiense. Várias notas técnicas. Essa é a primeira que nós estamos lançando. Em relação ao período seco, a gente está vivenciando aí sucessivos alertas de baixa umidade, sucessivos alertas de temperaturas elevadas. Esses alertas deverão se tornar mais constantes, mais intensos. E a nota é um documento baseado em informações e muito criteriosas, definidas não só pela Defesa Civil Nacional, mas também pelo Ministério da Saúde. Além desta nota, para as próximas semanas nós também vamos trazer, vamos consolidar dentro do arranjo operacional, que hoje a Defesa Civil faz parte, junto com a SEMAC, monitora, junto com o Corpo de Bombeiros, que combate situações de fogo e as brigadas municipais. Neste arranjo, cabe à Defesa Civil também desenvolver a figura do briefing. O briefing é aquela comunicação rápida, intersetorial, que reúne todos os órgãos para orientar toda semana as defesas civis municipais, as secretarias municipais de meio ambiente e as brigadas. A informação é muito importante neste momento, para que a gente possa ter o cuidado com a saúde da pele, com a nossa saúde das nossas vias aéreas, com a proteção de nossas matas, porque, enfim, é um período que favorece inúmeras ocorrências de queimadas e incêndios florestais. Herton, também o documento se refere a uma série de itens importantes que devem ser levados em consideração, como você acabou de mencionar. Quais seriam essas informações que podem ser repassadas para o nosso telespectador? Muito bem, é um item, embora ele tenha um direcionamento de alarme mesmo, para que as pessoas tenham cautela. Ele fala, basicamente, das condições radiativas, radiação ultravioleta, clama para que as pessoas utilizem o protetor ou filtro solar, fala da importância para manter a saúde do nosso corpo, o nosso equilíbrio térmico à água, a ingestão regular de líquidos, o cuidado redobrado com segmentos que sempre a gente reitera, como as crianças e os nossos idosos, a questão das queimadas. Olha, é muito importante que cada um assuma o seu compromisso cidadão, o seu compromisso empático e solidário. Queimada é crime, vamos evitar essas queimadas. Agora mesmo as pessoas estão impressionadas com a cor do céu, que ficou mais avermelhado, isso é a queimada. Então a gente precisa ter cautela, a nota ressalta, essas orientações, e nós vamos, inclusive, coroar essa nota. Agora, no final do mês de agosto, nós vamos fazer já em primeira mão aqui para a Antena 10, nós vamos fazer uma grande ação solidária com preparadores físicos, com fisioterapeutas, com médicos, cardiologistas, dermatologistas, no centro de Teresina, uma ação cidadã de conscientização para todos os comerciantes, para todas as pessoas que vão ao centro, para que elas possam se alertar desse cenário que nós vivemos. Herto, queria pedir licença mais um tempinho aqui para você, aguardar aqui a gente. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Bia? Júnior, o Hérton estava falando sobre as queimadas que são criminosas, isso está cada vez mais recorrente. Se a pessoa se vê diante dessa situação, constatar que está havendo uma queimada criminosa, um incêndio criminoso, para onde ela deve ligar? Pois não, Bia, vou repassar aqui a pergunta. O Hérton, tem casos de queimadas, queimadas principalmente que são ocasionadas aí de forma criminosa. Para onde a pessoa deve ligar? Muito bem. Em primeiro plano, você deve procurar a defesa civil do seu município. Se o tridígito 199 estiver operando, acione. Como geralmente você tem cidades pequenas, você conhece ali a Secretaria de Meio Ambiente, o coordenador de defesa civil, acione-os. Em outra situação, acionar o Corpo de Bombeiros ou a Brigada Municipal. É muito importante compreender que a ação de resposta, que o combate direto a uma queimada ou um incêndio, quem executa é a Brigada do Município ou o Corpo de Bombeiros. Esses são os contatos. No mais, é muito importante estar atento ao monitoramento, aos alertas, para você verificar onde estão os focos de calor. Se estão próximos do seu município, você que é proprietário, você que mora em área urbana, faça a sua parte, a sua atitude cidadã, denuncie para os telefones o 190, o 199, o 193, os tridígitos que cuidam da vida. E para as temperaturas elevadas e baixa umidade, a hidratação continua sendo importante? Continua sim, até porque nós temos um cenário que deve se tornar mais tenso ainda, mais adverso, do final de agosto para setembro. Nós sabemos que o pico do BR-O-Brol é a primeira quinzena de outubro. Então, vamos nos preparar, vamos zelar pela nossa saúde, porque existem condições previstas bastante adversas, principalmente no quesito da baixa umidade. Queria aqui agradecer mais uma vez a participação, Beatriz Duerton Costa, diretor de prevenção e mitigação da SEDEC, que trouxe essas informações importantes aí para o nosso telespectador, que foi emitida essa nota técnica, com orientações para esse período mais seco aí do ano, para a nossa população. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Júnior. Agradeço também ao nosso entrevistado pelos esclarecimentos. Esclarecimentos.